Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar E nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Junto com você é muita ilusão Mesmo assim te quero Vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Então vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Pra sempre Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar E nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Não imaginaria um dia te perder Junto com você é muita ilusão Então vem pra mim por querer ter você Então vem pra mim por querer ter você Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Então vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Então vem pra mim Vai te pedir,�o te seguirinha Sei também Anda خasper Então vem pra me E a gente que vai teشرir Diz pra mim Por favor, meu amor, diz pra mim Qual o motivo pra agir assim Por que me abandonou aqui? Eu te quis Só Deus sabe o quanto eu te quis Seu mundo em preto e branco eu colori Eu fiz de tudo pra te ver feliz Hoje acordei de mau humor, que dia triste Sem você meu mundo caiu, nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno? Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar Das cinzas não, meu coração descansa em paz Meu coração descansa em paz Foram juros nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis, me fez infeliz Por que será? Hoje acordei de mau humor Que dia triste Sem você nem o mundo caiu, nem mais existe Lembra meu amor que prometeu me amar Cadê o amor que você jurou ser eterno? Me abandonou aqui sozinho nesse inferno Eu sou a fênix que não vai ressuscitar Pais cinzas não, meu coração descansa em paz Meu coração descansa em paz Foram juras nada mais Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Foram juras nada mais Você nunca foi capaz Você nunca foi capaz De se entregar por inteiro Agora eu sei Agora eu sei Você só me enganou O tempo todo o teu amor Não era verdadeiro nem que eu desconfiei Meu coração Meu coração agora não quer mais amar Tanto que eu te quis Me fez infeliz Por que será? Por que será? Foram juras nada mais Foram juras nada mais Foram juras nada mais Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar E nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Junto com você é muita ilusão Mesmo assim te quero Vem pra mim, então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Então vem pra mim, então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Pra sempre Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar Em nem um milhão de vidas Nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Junto com você, então vem pra mim Poder te sentir, poder te sentir, poder te tocar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu quis te sentir, poder te sentir, poder te tocar Eu quis te fazer alguém especial Você foi sacana com cara legal Quis fazer de mim brinquedo Até meu amor próprio subestimou Se enganou Seus vestígios não habitam mais em mim Como você ousa aparecer aqui Com sua cara lavada de vagabó Fazendo declaração Comigo não Se abstenha dessa máscara Pois já te decifrei Suas mentiras vão esbarrar Nas muralhas que guirei Contra sua hipocrisia Me imunizei Sai daqui Pois nem banha da ouro Eu te quero Pode ir Pra quem quiser pegar Eu te libero Sem fingir Trunques baratos Não vão convencer Faz-me rir Nem um bobo Da corte Hoje é pariu Pra você Se abstenha dessa máscara Pois já te decifrei Suas mentiras vão esbarrar Nas muralhas que guirei Contra sua hipocrisia Contra sua hipocrisia Me imunizei Sai daqui Pois nem banha da ouro Eu te quero Pode ir Pra quem quiser pegar Eu te libero Sem fingir Truques baratos Não vão convencer Não vão convencer Faz-me rir Nem um bobo Da corte Hoje é pariu Pra você Sai daqui Tchau 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 Tchau